Fala aí pessoal, bem-vindo ao canal do Senhor Me Gusta Games, e hoje estou de volta trazendo Papo e Joe pra vocês galera, e é o seguinte, no último episódio a gente tinha passado e o Papo tinha matado o Lula, então vou dar continuidade aqui e ver o que a gente acha. Eu estava vendo aqui o cenário galera, isso aqui é onde tinha começado o jogo, quem lembra dessa parte aí dá um toque, é aquele comecinho, onde a gente estava bem no comecinho do jogo e a gente passou por esse cenário, então eu acho que ele dá voltas no cenário em si e a gente acaba sempre voltando para o mesmo lugar, para eu acho que no final voltar para o armário onde estava o Kiko, eu acho que é isso realmente que vai acontecer, a gente vai dar uma volta imensa, depois eu estou para o mesmo lugar que é o armário do Kiko, resolvendo o problema do Papo, curando ele, tá beleza, vou ativar alguma coisa lá do outro lado, dá para me passar por cima agora, essas coisas não tinha antes né, que a gente passou por aqui, mas beleza. Eu lembro dessa pedra, por isso que eu estou falando isso para vocês, no começo do jogo, se vocês verem o primeiro vídeo, vai ter essa pedra que eu tentei mexer nela e não consegui, eu acho que eu ainda não vou conseguir. Então vamos para cá, a música de fundo é sensacional galera, é muito foda essa música de fundo, nossa deu uma travada muito louca aqui agora, mas voltou. Muito, muito boa essa música de fundo pessoal, a menina, eu sei que ele morreu, o que está vindo aqui? Tá, para quê? Será que ela consegue ressuscitar o Lula? Eu vou atrás dela, quem sabe ela ressuscita o Lula para a gente, putz, eu ia ficar feliz pra caramba, vamos continuar aqui, tá, tem uma parte em branco, que não sei o que é, eu tentei entender o que são essas partes em branco, mas como a gente está na cabeça do Kiko, eu acho que são partes que ele não se lembra, alguma coisa assim, ou partes que não está montado na cabeça dele, não tenho certeza, vamos para lá, aqui eu acho que trazer o papo, vocês viram as frutinhas ali, droga, o que aconteceu? Precisamos do monstro para chegar no templo, ele está aqui por perto, encontro, ok, temos que encontrar o papo, mas aonde ele está? Eu sei que eu fiquei muito bravo, porque ele deixou ele para trás, aqui temos frutas, eu vou trazer ele aqui nessa parte, ele precisa ficar aqui, e aqui pelo jeito vai vir sapo, galera, o que não é uma boa ideia, mas beleza, se ela está fazendo para a gente trazer ele aqui, a gente vai trazer ele aqui, ok, vamos passar para cá, beleza, temos um campo de futebol, futebol, e uma bola de futebol, será que dá para a gente jogar futebol aqui? Tá, tem uma porta ali, que não está ativa, a gente tem que ativá-la de alguma forma, tá, o que é isso? Esta é a fruta podre, se o monstro comer um sapo, é melhor uma fruta podre para acalmá-lo, beleza, isso eu já sabia, cara, você vai me dizer agora, já tinha andado uma fruta para ele, olha que da hora, ele forma o campo, tá, vamos ativar esse aqui do meio, droga, tem sapo aqui, volta, deixa aí, eu não vou mexer não, eu ouvi sapos, e eu não quero sapos agora, o papo, o papo, ainda bem que eu não ativei aqui lá, porque imagina se eu tivesse ativado e o sapo saído, ó, eu estou ouvindo o barulho do sapo ainda, galera, agora, tá, eu vou trazer ele para cá, frutinhas, a frutinha, papo, e vamos ver o que tem aqui em cima, tem uma frutinha roxa, azul, quer dizer, duas coisas precisam acontecer para destrancar essa porta, tá, entendi, então a gente pode tirar algo dessas alavancas, ou colocar de novo, e a gente precisa colocar alguma coisa naquela boca lá na frente, tá, eu acho que eu entendi, eu vou ter que prender o papo aqui, papo, vem aqui com a minha frutinha, vem, não, sobe Kiko, beleza, come a frutinha aí, papo, e eu vou, infelizmente, eu vou prender você aí, beleza, ele ficou preso, ok, agora eu consigo soltar o sapo, ok, soltei o sapo, e a gente vai tacar o sapo naquele cano, que é o que ele falou que precisava acontecer, assim espero, come, boa garoto, beleza, ativou, ok, será que eu preciso tacar outro sapo, vamos tentar, vamos lá, sapo, vem aqui, vamos lá, vamos tacar outro sapo aqui, e ver o que vai acontecer, vai, não, cano, é para você comer esse animal, pronto, vamos pegar mais um, tinha três, né, acho que são só esses três, vem aqui, não foge não, ok, e caiu mais um, droga, acho que minha teoria foi para o pau, eu achei que tem que tacar os três sapos aqui, já era, mas não, ele já destravou a parte dele, estava com um sapo, tá, deixa eu pensar o que precisa fazer, tá, vamos fechar aqui, vamos guardar esses sapos, porque daí o papo não vai ficar nervoso, vai lá, comeu, tem mais um só que eu tinha visto, nossa, tem dois, galera, ok, fazer o que, vamos pegar esse aqui, e para cá não tem nada, droga, eu achei que tem alguma coisa, tchau, sapo, tem alguma coisa aqui em cima, tá, eu acho que não vai ter nada, acho que essa aqui é a segunda parte, galera, tá, tem um negócio, um cano lá, só se eu tiver que tacar o sapo lá, e vim correndo para cá, pegar o sapo do lado de cá, o que pode ser uma teoria muito foda minha, mas tudo bem, vamos jogar ele aqui, e ver se ele vai sair do outro lado, comeu, comeu, corre, corre, Kiko, ai, sumiu o que, ah, o que que é isso aqui, peraí, 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 acho que eu entendi, galera, acho que eu entendi, foi meio que na cagada, mas eu acho que eu entendi, e aí, papo, para de comer frutinha, papo, eu preciso de uma frutinha, vamos ativar esse cara aqui, beleza, e vamos ativar do meio também, porque do meio, agora tá todos ativos, beleza, o papo vai ficar bravo, mas não, vamos pegar já uma frutinha roxa, mas não ativou lá, não gente, eu queria, droga, droga, papo, não, droga, papo, para de bater no Kiko, maldito, não, papo, papo, não faz isso com o Kiko, droga, bicho animal, vamos fechar aqui, sai daqui, vamos dar uma frutinha azul para ele, porque assim vai acalmar os ânimos dessa fera, droga, não consigo subir, não, ele pegou o Kiko, droga, papo ruim, não, maldito, para de bater no Kiko, eu não vou conseguir pegar a frutinha azul assim, ok, vem pra cá aqui com a frutinha azul, beleza, toma, maldito, come a fruta azul, tá, eu não tô entendendo, duas coisas precisam acontecer para destrancar essa porta, tá, eu posso tirar ou prender algo aqui, papo tá preso e o sapo tá solto, tá ok, mas isso já aconteceu, vamos derrubar aqui a frutinha e vamos prender o papo de novo, ou deixa ele solto, hein galera, ah, tchau o papo, não sei se não me incomoda, beleza, o papo tá preso, agora vamos soltar aqui o sapo, beleza, vem aqui sapo, sapo, para de ser ruim, tá, isso aqui eu já fiz, tô vendo se não acontece nada diferente, galera, mas não, tá, vamos fechar aqui, ó, fechei, ok, boa garoto, vem aqui sapo, não, bola não, sai daqui bola, vamos tacar ele lá, vamos ver se vai acontecer alguma coisa sem o cano agora, não, vai precisar ser comido, sapo, beleza, sapo foi comido e ele solta do outro lado, o que aconteceu? Ah, me gusta ser o animal, entendi o que precisa fazer, vamos trancar o sapo de novo, tchau sapos, não preciso de você, eu preciso apenas do papo, vem aqui sapo, não foge, sai daqui bola, vem aqui, tchau, tem mais algum? Tem um lá, ó, eu vi ele, não adianta se esconder, porque tu vai pra parede, não foge, não foge, não foge, sapo maldito, não foge, beleza, peguei, ok, vamos tacar ele na parede também, e agora a gente pode liberar o papo, pronto papo, tu tá liberado, vamos pegar essa frutinha aqui, não é pra você comer, maldito, vamos trazê-la até aqui, beleza, topa, só comer, aí garoto, boa, agora ele vai vir pra cá, ele consegue passar aqui, papo, venha, não será que eu tenho que chamar ele lá embaixo, beleza, papo, a frutinha, papo, aqui, ó, vem, a frutinha, ó, ó, beleza, garoto, passou, vamos colocar ele aqui, ó, beleza, ativou, tá ok, o que que será que tem ali, o que que será que ele ativou, na verdade? droga, tem sapos, tá, mas, tá, acho que eu entendi, vou tacar esse sapo aqui, beleza, o que que vai acontecer? ativou uma porta, beleza, garoto, hum, tá, entendi, é fácil, eu preciso passar com o sapo aqui nessa porta, e eu vou sair lá perto, acredito eu, do lado, pra conseguir tacar o sapo lá, aqui, vem papo, vem, ó, o bicho já tá vindo atrás dela, da bebida, né, aí, droga, 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 vai, Kiko, não, eu acho que ele pegou o sapo, droga, 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 ah, corre, Kiko, não deixa ele te pegar, Kiko, não, 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 não vai pegar, não vai pegar, beleza, não pegou, tosse, é um maldito, pega a fruta lá, ó, vai comer a frutinha azul, vai, beleza, vai voltar ao normal agora, vai dar uma desmaiada, pum, caiu, beleza, voltou ao normal, preciso de outro sapo, galera, sapo, aí, já foi comer a frutinha amarela de novo, ó, ativou, beleza, vem aqui, sapinho, preciso de tu, aqui, ó, ó o sapo, ó o papo, o sapo, vem pegar de novo, vem, agora eu vou ser mais rápido, galera, Beleza, ele tá vindo, galera, tá vindo, ai, passei, seu bobo, corre, 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 Kiko, corre, Kiko, vai, Kiko, taca, beleza, deu tempo, ok, ativou aqui e abriu, beleza, vai pra lá, seu bicho, Boa, garoto, passamos de mais uma parte, tem frutinha azul daquele lado, o que indica também que vai ter sapos aqui, droga, beleza, vamos continuar, opa, deu uma gravadinha monstra aqui, olha o bicho dormindo, bicho estranho dormindo, galera, pensar que ele matou o Lula, olha só, ele até abriu o olho agora, deixa eu acordar, eu vi, a menininha tá ali do lado, mas eu quero ver se ele vai acordar comigo aqui, não, ok, então vamos lá na menininha, eu vi ela ali, vamos continuar, onde será que ela vai me levar? Beleza, passamos aqui, ela sempre desaparece, que eu vou chegar perto dela, vai desaparecer essa maldita, fica vendo, Kiko é um bichinho, hein, galera, Kiko, sem vergonha esse Kiko, hein, tá, tem sapos aqui, galera, que eu não gosto nada desses sapos, Ok, agora sim ela desapareceu Kiko, a Neo Senpata, e a Papo está aqui Que centopeia, filha, explica pra mim que centopeia que você tá falando Ok Tá, tá ativando uma pá de coisa agora, hein Beleza, tem um caixote ali que vai me explicar o que eu preciso fazer, simples assim Ó o bichão dormindo, ó Acordar que é bom e andar nada, né, maldito bicho Ok Tá, habilitou uma pá de coisa que eu não entendi Bom, primeiro de tudo, galera, eu vou evitar qualquer problema com esses bichos aqui Você já sabe o que eu vou fazer, né Pra parede Pra parede Tchau Tchau Tem mais um que eu vi Vem aqui, não foge Pronto Acho que não nasce mais, assim espero Vamos pra lá Preciso voltar lá onde tá o papo Voltando, voltando, voltando Vamos dar uma olhada rapidinho nesse caixote pra gente entender o que precisa fazer Sem por outra Tá, tá indicando diferentes direções Ok Tá, entendi Parece ser fácil Fácil, mas demorado Vamos lá Ele vai tá aqui, ok Bicho estranho Aqui não dá pra me chegar porque eu tô sem o Lula Se maldito Se ele não tivesse feito nada, né Tá Ok Então a hora que eu piso isso aqui Ele vai ativar essa centopeia A gente vai conseguir empurrar o papo Vamos lá Boa, garoto Vai chegar aqui agora E agora eu consigo pular aqui do lado Onde eu consigo ativar aquela engrenagem, galera Boa Tem uma frutinha azul aqui Não sei se compensa eu guardar ela já do outro lado Porque Se o papo não tiver aqui Ela Eu não vou conseguir Vim aqui em cima e pegar Mas eu acho que não vai ter perigo Porque eu matei todos os sapos Ou vamos guardar Vamos guardar, galera Vou colocar daquele lado lá Em cima aqui Vou subir aqui Beleza Vou guardar aqui Pronto Não adianta guardar não, filho Dorme aí Já guardei a frutinha Vai Beleza Boa, garoto Vamos continuar pra cá, então Foi Beleza Beleza Agora eu preciso ir pra lá Isso aqui vai dar um trabalhinho, hein, pessoal A gente vai ter que ficar indo e voltando Eu acredito que seja este aqui o último É, isso aqui mesmo Último não Penúltimo Aqui é mais um Depois esse Boa, garoto Isso aí Tem alguma coisa me ativar aqui Não Aqui também não tem nada Tá, beleza Vambora E o bicho continua dormindo, né Nem se preocupe com nada Beleza Chega mais uma parte E agora pra onde a gente precisa ir Tem alguma coisa pra cá? Não E aí, papo? Pra cá também não tem nada Então O certo é eu continuar pra cá, será? Tem alguma coisa aqui? Não Tá, vamos lá Vamos ativar de novo aqui O negócio pra gente Qual será que vai ser pra ir certinho? Será que é esse? Não Esse aqui Vamos ver se esse aqui vai dar Porque não indica nada se eu acertei ou não Ah, tem um negócio pra ativar ali na frente Mas eu preciso jogar ele um pouquinho mais Tá, vamos lá de novo Ok Esse aqui não Tá, vamos lá Negócio testando Tá, parece que ele ficou mais ao contrário ainda Ok Esse aqui eu acho que dá Mas se bem que não fez nada Será que foi? Vamos lá ver Não, ele ficou totalmente torto, galera Droga Tá Deixa eu entender aqui qual que é Tá Ok Beleza Não dá pra enxergar Tem que trazer ele um pouquinho mesmo Vamos pra lá de novo E vamos tentar apertar no certo agora, galera Aqui não tem nada Eu acho aquele lá do canto Esse aqui, será que foi? Opa Chegou, ela fez sentido, hein, galera Olha que eu acerto e ele faz um barulhinho, hein O que vai ser fácil, hein Se for isso Vai ficar mais fácil na nossa vida Beleza Granão Fica aí Eu preciso acertar esse cara aqui, ó Não Cadê? Aqui Sabia que eu tinha visto uma engrenagem aqui? Beleza Aqui tava os sapos que eu matei todos Tomara que eles não tenham voltado esses malditos Mas eu acho que não Acho que a gente vai conseguir passar de boa aqui É só o Nintendo porque ele tem aquele caminho ali Hum, acho que não serve pra nada Beleza Vamos empurrando E vamos chegando Acho que esse aqui é o último Será que eu consigo ativar lá já? Só pra depois empurrar esse Barriga de bola Beleza Boa, garoto Agora é só levar o papo até o final E a gente vai conseguir passar dessa parte Oi, vamos lá Sai papo Dura tem que voltar tudo o caminho que a gente fez, né Mas beleza Boa, chegamos Aqui não tem nada, né Isso que só serviu pra fazer o desenho Acho que só isso Vamos pisar aqui agora nesse aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Boa, garoto Não foi Ok É nesse aqui, ó Tô pisando nesse aqui Acho que nesse aqui, ó Pra gente conseguir levar ele Aí vai dar certinho Vamos lá Dura ele aí Voltar, ir Voltar Esse aqui, né Esse mesmo Ah, é verdade Tinha esquecido Ele faz barulhinho A hora que tá certo Oh, meu Deus do céu Tá difícil hoje, hein Beleza, vamos lá Esqueci totalmente esse barulhinho Beleza Vamos levar o papo até lá O final Onde está a menininha marota E o bicho não acordou de jeito nenhum, né Pronto, tá aqui, ó E agora, o que a gente precisou fazer? Calma, papo Sou eu Oh, tem um negócio aqui Acho que agora vai virar Ele vai trazer pra cá Boa, Kiko Trouxemos o papo pra cá Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Oh, tem mais um pouquinho E ela quer que eu fique sozinha com ela, hein Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram, dê um like Se vocês adoraram, favorite o vídeo E se é a primeira vez que vocês estão vendo o canal Se inscrevam nele, galera Eu vou no próximo vídeo ir atrás dessa menininha Que ela não se identificou ainda Mas tudo bem Então, eu fico por aqui, galera Fica meu abraço E um até mais Fui, galera Olha isso aqui Isso aqui quer dizer que o Kiko O Kiko não O Lula vai voltar, galera Isso é uma boa notícia Fui O Kiko não vai voltar, galera Tchau, tchau